A Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios já tem data para ser lançada. Será na próxima segunda-feira, dia 27, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Quem está encabeçando esta frente, teve essa iniciativa, foi o deputado Dilson de Agripino. Ele já está aqui ao meu lado e vai conversar com a gente um pouco mais sobre essa nova frente que vai fazer parte do corpo da Assembleia Legislativa. Deputado, por que o senhor pensou em criar esta frente em defesa das cidades sergipanas? Olha, primeiro agradecer a Deus, partilhar com a TV Alese o momento da minha gestão enquanto deputado. E agora, o agradecimento a todos os deputados que sobrescreveram o presidente da casa na formação, na criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Sergipanos. Eu estive prefeito quatro anos, depois de mais de quatro anos, e com o passar agora neste cargo de deputado aqui no Legislativo, um convite da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios em Brasília, para fomentar e formar essa frente parlamentar no Estado de Sergipe. E me convidaram. E também através da Associação dos Prefeitos, a Mursi, que me mandou um ofício. Então estamos hoje partilhando esse momento com vocês e convidando, que agora no dia 27, como você citou, será a criação da Frente Parlamentar do Estado de Sergipe em Defesa dos Municípios, onde teremos a força da Assembleia Legislativa, junto com os prefeitos, discutindo pautas e buscando pautas que venham melhorar e dar mais condições de trabalho aos prefeitos sergipanos, porque nós sabemos que é lá na ponta que estão as dificuldades. Começa com o vereador, mas a causa hoje é o municipalismo e depois as dificuldades com os prefeitos. Então essa será uma discussão importante, a criação também muito importante, para fortalecer a causa e com certeza teremos muito êxito. Deputado, o senhor sentiu na pele, enquanto prefeito de Tobias Barreto, por dois mandatos, essas dificuldades. E o senhor sabe muito bem da forma que os prefeitos precisam para poder gerir a cidade e trazer investimentos para a população. Hoje, isso está sendo muito mais difícil, porque a gente vive um período de recessão econômica no país. Então é necessário essa frente parlamentar que traga justamente a volta da dignidade dos municípios e o poder de autonomia. Justamente, porque nós falamos na estante que é lá no finalzinho, nas prefeituras, que estão as problemáticas. Naturalmente, e outra, teremos discussões da pauta, são pautas em discussão em relação ao governo federal e teremos pauta em discussão com o governo do Estado nessa articulação e na formação de melhoria para os municípios. Então, ela é para isto, ela é este fortalecimento, como você disse. Eu já passei por isso, sei o que foi quatro anos, depois mais quatro anos. Então, precisamos dar a nossa contribuição enquanto parlamentar, enquanto aqui deputado do Estado de Sergipe. E isto é o que vai acontecer agora. É o início, no dia 27, é o início dessa criação. Os deputados, eles que fazem parte, vão estar recebendo várias demandas dos municípios. Vão acontecer as reuniões da frente, vocês vão definir como serão os posicionamentos? É isso, deputado? Nesta criação, nesse primeiro passe, nós receberemos estar aqui com a presença do presidente da CNM, Gladimir Aroldi, que é que vai ser o palestrante. E lá, ele vai dar a palestra sobre a luta com o governo federal, a pauta com o governo federal, as discussões e também com o governo do Estado. E aí, partilhará os momentos com o público, principalmente os prefeitos, porque estão convidados todos os prefeitos de Sergipe, através das três associações, das entidades municipalistas, que é Amurcis, FAMIS e Ambarco. Também estão sendo convidados os senadores sergipanos, os deputados federais, os deputados estaduais já estão na frente, o governo do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, presidente de câmaras de vereadores e a sociedade. Então, vai ser uma discussão do início dessa formação, pautado para o governo federal e pautado para o governo do Estado, e é claro, com a participação da população. E aí, e outra, depois do início e depois de concretizar essa frente, aí partilharemos muito mais discussões e muito mais reuniões com as associações aqui de Sergipe, para que dê a força e venha o sentimento dos prefeitos. E nas pautas futuras, as discussões da necessidade do prefeito. Mas teremos, com a participação dos prefeitos, a discussão da pauta com o governo federal e da pauta com o governo estadual. Deputado, então só para reforçar, a próxima segunda-feira vai ser no horário de sessão mesmo, as pessoas estão convidadas? Olha, próxima segunda-feira, mais uma vez, agradecendo a todos os companheiros deputados desta casa, mais uma vez, nove horas, será pela manhã, a sessão na segunda é a tarde, nove horas estaremos aqui na plenária, com o gabinete e assessoria de coordenação aqui da Assembleia Legislativa. Então, nove horas, então, convidando mais uma vez, agradecendo mais uma vez, mas venham todos partilhar com a gente a criação da Frente Parlamentar Municipalista Sergipana em defesa dos municípios, porque é importante. Então, é a força de todos vocês para essa criação.